O presidente do PT defende intervenção na Petrobras O PT defendeu a intervenção na estatal e disse que todo o governo Michel Temer deveria ser demitido Ela afirmou que o PT será crítico ao projeto da reoneração aprovado ontem na Câmara, o qual zera o PIS, com o fim sobre o diesel até o fim deste ano O partido terá uma reunião para definir sua posição na terça-feira, 28 Segundo a petista, a demissão de Parente é um problema do governo Estamos defendendo que o Pedro Parente não é dono da Petrobras A Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil, o maior acionista é o Estado, e o governo deve interferir nessa administração da Petrobras Na realidade, estou defendendo a demissão do governo Temer, que saia essa gente daí, tenha logo eleição Não sei se o Brasil aguenta até outubro a crise criada por eles, disse a senadora A Petrobras afirmou que nos governos do PT a petrolífera tinha lucros operacionais e não havia problemas de instabilidade nos preços de combustíveis porque a gestão era estratégica Ela afirmou que a gestão de Parente é pró-mercado e deveria ser pró-povo Impostos Ela criticou as decisões do governo de zerar a grau seus cios.i.d.i. um tributo sobre combustíveis, e congelar o preço do óleo diesel por 15 dias Também afirmou que a oposição terá visão crítica sobre o texto aprovado na Câmara na noite de ontem, que zera a cobrança de PIS, COFIN sobre o diesel até o fim do ano e, em compensação, reunirá a folha de pagamento de empresas de 28 setores Somos muito críticos a essa solução, disse Gleisi Uma empresa desse porte tem deve servir ao país, não ao interesse estrangeiro Os Estados Unidos fazem guerra por petróleo, vão ao Oriente Médio, de tão importante que é Nós estamos fatiando a Petrobras Eles querem vender quatro refinarias, importar gasolina e fazer paridade de preço Isso é ridículo Esse tipo de ação do governo para tentar arrumar essa situação não vai no fundamental, que é fazer a Petrobras se enquadrar a uma política de interesse nacional estratégico Isso é ridículo Isso é ridículo